O meu marido morreu Pegadinha e neve, tem Ai, me ajuda O que é que você está sendo? Você morreu do que? Ele bebeu muito, ele bebeu muito A funerária deixou ele na minha vizinha E eu moro ali, ó Ali aonde? Aqui, ó, nessa casinha branca Você me leva ele, por favor, que eu não aguento carregar meu marido Vamos lá, então Olha o que vai acontecer, olha agora Olha o defunto Sensacional O defunto O defunto agarra o pé do cara Sensacional Sensacional Vamos lá, gente Vamos O meu marido morreu, amor Não, não é assim não, senhora Ele fica assim Ai, que maravilha Eu só quero que você me ajude Levar o corpo dele aqui pra minha casa Vamos lá, gente Cuidado pra não machucar meu querido, viu Devagar, tá Vamos lá, gente Vamos lá Eu quero que me leve ele pra minha casa Pra me zelar ele direitinho, tá Vamos lá, gente Desenacional, desenacional Até que a dia é maravilhoso, por favor Tchau, tchau.